Salve galera do YouTube, levo de volta aqui com mais um vídeo no canal e vamos aí com a copa de desafio online galera, vencedor leva tudo, essa semana aí que tá com bônus especial aí se tiver três jogadores aí ou mais na lista aí do goleiro aí, isso vai ser uma partida especial e vamos lá buscar um adversário e assim que aparecer o adversário a gente volta aí tá aí o adversário encontrado, Diego Fabiola, vamos ver aí o time de nosso amigo, joga pro Flamengo tá vindo uma sequência de derrotas assim como eu, uma sequência muito grande de derrotas vamos ver o time do adversário, vamos lá no plano de jogo, vamos ver, tá aí, ele joga com o Leale no gol tem o Duarte, o Eroco, S. Cole, Juanfran, De Alli, Schweinsteiger, Sérgio Roberto, o Céssio, o Bentekei e o Piatti no ataque no banco ele tem o Davi Luiz, Funes Mori, Vecino, Matheus, João Cancelo, Jesse Alli, ele tem o C. Pereira e o UFA Aité eu vou de força máxima, eu vou de força máxima aí, meu tia aí, eu vou com o Buffon, Benatia Laporte o C. Gaia, Daniel Alves que tá zoado, infelizmente o Daniel Alves tá aí zoadaço aí e a estreia do meu menino Eder Hazard e vamos tentar sorte aí, cara vamos pra cima do adversário e vamos ver o que vai dar, eu tenho o Rakitic ali, o Thiago Mota, o Ramsink também que tá ruim então eu vou inverter ali, colocar o Hazard de meio atacante e entrar com o Schurle ali na ponta esquerda entendeu? E deixo o Jackson Martínez e o Albu Bacayi pro segundo tempo e aí a Torreira e o Antiquico Daniel Alves assim mesmo, bora lá pro jogo e vamos ver no que que vai dar diretamente em destaque do Martigal, pra Joaim FC versus Mengão boa sorte aí pro adversário e bora lá pro jogo bola em jogo arrasar, estrebe no menino arrasar aí alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo o Nath olha lá espachou lá pra frente olha que lançamento ele fez ele estava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque imagina só se ele fura essa bola vamos arrasar boa garoto bora aqui o Minhão, voamos não, Bia, pra quem? já tinha tocado, velho puta merda vacilo bora Bia bora Bia tentei aqui ali que é muito forte boa, Gaia provavelmente aí o meu lateral aí esquerdo futuramente aí é o o Eliseu, cara tem uma combinação dele aqui já boa, Daniel boa bola, Bia Bia, no vazio é com você, Adulis cortou pra dentro Schule, bateu travado tocou girou bonito travado de novo o Schule, a Zagatira boa, Thiago Mota caramba, malandro não olha essa bola uma bola do Benteke Benteke bateu Buffon Buffon de novo Buffon que tá cê essa semana cara, meu Deus do céu olha a bola que o Buffon soltou meu Deus ô time, não faz isso com o papai não boa, garoto tira essa bola daí bora Bia bora bora Doris ah, Doris hum menina Doris bora Bia Bia Bia, o bolão agora a Doris chegou, bateu soltou o goleiro Schule de primeira tá na rede e é do Joaíma André Atchule é o nome dele o goleirão fez uma defesa estranha da pancada do Adoriz no rebote André Atchule abre o placar pro Joaíma mas vem ele pra cima com o Sesse VTQ mão da área boa Benatia bora Alves Alves que tá meio zoado bora Bia boa Bia boa Bia usa o seu forte Bia cruzou Schule de cabeça da trombada tira a zaga bora Benatia na briga boa Daniel Alves de primeira tudo de primeira linda a bola por dentro linda a bola por dentro chegou o Hazard cruzou que que é isso Adoriz que que é isso Adoriz cara o Hazard cruzou olha o que o Adoriz fez caprichar aí Bia 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 cruzou Schule de cabeça afasta pegou de primeira soltou o goleirão que que é isso uma pancada ele sempre pega bem aí cara ele sempre pega bem vamos caprichar Bia vamos caprichar Bia o cruzou na área de cabeça pega na rede pelo lado de fora Adoriz dá uma cabeçada arrasante ali vamos lá bora Benatia contra Benteke boa Rakitic bola ah bora bora abrilha muito forte deu bem Benteke bora agaiar bora Schule bora Schule ah adiantei demais cara boa bola ah meu Deus todo mundo vacila aqui cara que não pode dar com a pressão aqui linda bola pro B eita zagueirão atrapalhou era pra ter dominado B e o B também tá em condição Piat chamou pra dançar ali amigo olha o Benteke olha o Benteke olha o Benteke tinha essa bola daí bora Doris você é alto Doris bora Doris bora bora boa boa garoto ó o contra-ataque bora chule boa bola é contigo Doris é contigo Doris é contigo Doris chule cruzou veio chegou goleirão pegou ai 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 vai chegar mais na linha de fundo bora Dani Dani tá zoado cara posso nem exigir muito do Dani Alves hoje não porque ele tá zoadaço linda bola é contigo Beio Beio chegou na linha de fundo cruzou tira a zaga chegou bateu raquitite solta o goleirão ela escantou raquitite chegou ele soltou o petardo boa raquitite vou colocar o raquitite pra bater né cara ele é o melhor batedor de bola parada é o melhor homem da bola parada então ele vai pra bater essa bola raquitite cruzou na área de cabeça tira a zaga em cima da linha meu Deus do céu bora olha o contra-ataque agora dele olha o contra-ataque dele boa isso cadá aí você erra o passe dá o contra-ataque pro cara boa mota boa bora Doris ah Doris bora Doris linda bola bora gente me chega nessa bola contra-ataque dele um minuto de acréscimo tira daí Dani final de primeiro tempo é cara acho que a gente jogou melhor que ele né ele ameaçou chegar algumas vezes a única chegada dele foi aquela lá que o Buffon soltou tá aí ó poste de bola maior dele mas vamos lá pro segundo tempo bora ver no que vai dar né não tá tão difícil mas chance de fazer mais um gol tem que fazer logo porque se deixar o cara crescer boa 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 olha isso cara ele sai tocando ali o menino é perfeccionista velho BTQ manhã de BTQ monstro tive ele no pé 2015 bora Alves fecha 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 Buffon meu Deus do céu Buffon essa semana tá foda cara tá em D acho que tá em C ou em D sei lá cara meu Deus do céu vou arrasar bora arrasar vou arrasar vou arrasar o homem de 293 mil GPs rapaz o homem mais caro da contratação mais cara do Joaima tem que fazer valer meu camisa 10 eu não editei ainda as camisas mas eu vou editar galera ai aqui Titi boa a bola é agora Titi capricha na área chula e tira a zaga bora vamos caprichar ah travada ali mano vamos beio vou arrasar vou arrasar bora beio é tu beio é tu beio beio cruzou de cabeça pra fora chuli meu Deus inacreditável aproveitar ali na roubada de bola ali marcando pressão ali na defesa dele cara boa bola boa bola boa chuli boa menino isso aí isso bolão é pra tua Doris é pra tua Doris ah goleirão tá fora do gol goleirão tá fora do gol bora Dani bora Dani boa Benatia bora Rakitic bora Rakitic linda bola linda bola linda bola bora beio é tu beio eita mano ele marca bem bicho ele marca bem beio cruzou a dor de cabeça travada ali pela zaga bora 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 Dani bora Dani olha isso eita eee 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 cara cara ele é ele é ousado velho ele é ousado bom time é ousado menino sai o bonito boa bora Duris você esperou o cruzamento né você esperou o cruzamento só que agora Bale bateu o goleirão pegou ele esperou o cruzamento mas eu voltei cara ele esperou o cruzamento mas eu voltei ah Garrett Bale meu menino Garrett Bale encheu o pé vamos lá Rakitic caprichar Rakitic na área o goleirão saiu ah boa chegou o Rakitic bateu o goleirão pegou é escanteio novamente é pressão cara Rakitic setou o pé ali cara não caprichava né Rakitic nessa bola Rakitic nessa bola Rakitic nessa bola caprichar Rakitic Rakitic cruzou na área chegou de cabeça a zaga vai se longo ele não pegou na briga ele era pra ter olha o contra-ataque agora cara bora moto na cola dele boa garoto é afastou errado ah você não fez isso não tá na rede que vacilo cara a zaga vacilou cara que vacilo meu pressionei pressionei vacilei na hora que não era pra vacilar vacilei demais vacilei bora eu vacilei cara o vacilo foi meu vacilei demais nesse em cima eu tomou o gol vacilei ah toque muito porra vacilei cara bora bora moto joga feio joga feio cara porque vacilei não era pra tentar dominar aquela bola não era pra rifar mano porra bora arrasar bora chuva pra onde meu filho pra onde meu filho pra onde meu filho ah é não pra fora inacreditável mais um vacilo cara mais um vacilo por isso que eu falo cara é jogar feio cara não adianta é jogar feio tá eu acho que ele já mexeu já vai vai acreditar não tem defesa não tem nada vou ter que colocar o Pereira no lugar do do Piatti ele tá vendo que minha defesa tá começando a entregar o Dani tá que isso cara bicicleta esse Leale aí fez umas defesas aí que salvou ele mas eu vacilei cara na hora que era pra ter feito o gol eu pra matar o jogo eu posso ficar tranquilo em 2x0 eu vacilei demais ah mano é isso puxar o jogo afunilando pra ajudar ele cara olha pra você ver dá uma bica daí isso joga feio bora churri bora arrasar bora Doris é pra tu garoto a doris acabou estourou isso ah final de jogo pra prorrogação vacilei demais cara o jogo que eu dominei praticamente vocês podem ver aí eu dominei o jogo cara mas é um negócio vacilei na hora que não era pra vacilar o Razal já tá cansado eu vou ter que sacrificar aí o colocar o Adoriz aqui de de SA e meter o o Jackson Martínez ali o Bale vou colocar aqui colocar o 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 e cara é o que eu tenho cara infelizmente o Dani tá cansadão bora lá pra prorrogação cara vacilo 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 vacilei feio vai ficar agora é com o Roberto agora é feio cara não dá pra tocar não bora olha isso cara eita nós ele vacilou bora bora Doris bora Doris tá na rede e é do Joaima a Doris é o nome dele triangulou bonito olha com o Bubacá do mesmo jeito que eu vacilei ele também vacilou cara do mesmo jeito que eu vacilei ele também vacilou cara linda bola linda bola por dentro ah nota feita bora 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 Doris Gaiar Capge Gaiar Gaiar com um jogo na mão do goleirão puta que vacilo velho bora bora Dani Dani tá cansadaço cara não posso ter exigido Daniel Alves velho boa boa raquitite monstros raquitite vindo da bola vindo da bola o Bubacá chegou bateu pegou o goleirão tinha que chegar mais perto do gol e meteu um R2 no canto velho caralho bicho puta que pariu cara bora lá Biel 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 cruzou Adoriz de cabeça tá na rede Diego Joaima Adoriz é o nome dele linda Adoriz meu menino Adoriz o mito na estreia do Razá brilha a estrela do Adoriz final de primeiro tempo de prorrogação agora é não vacilar cara é jogar feio bola na zaga não tem que tocar é dar bica e vamos pro segundo tempo cara o que eu tinha que mexer eu já mexi o time tá no limite o Daniel Alves tá no limite vamos ver cara vamos ver vamos lá 15 minutos aí pra o Joaima se consagrar da bola Jackson de primeira pô o Bubacá zagueirão ali joga bonita flamenguista o cara sai tocando é corajoso esse 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 benteque cara que atacantinho chato ah professor não foi nada pô cara pô só nem trisquei no cara direito velho vai na área boa bufó boa 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 tá tá com sangue novo moleque por dentro bora Jackson bora Jackson eita zaga eita perdido caramba mano ele é corajoso ele sai tocando ali cara ele é muito corajoso velho muito corajoso 111 aí boa tem que ir bora Bubacá bora Bubacá é o Jackson bora Jackson o que você fez aí Jackson boa Bale esse é Gaiá monstro na lateral bora Gaiá boa Gaiá bora Gaiá jogando muito linda bola linda bola pra você bem Maduriza chegou Bubacá tá na rede e é do Joaima Albu Bacá é o nome dele puxou bonito ele esperou de primeiro cruzamento voltou Gaiá cruzou na cabeça do Albu Bacá que chegou e só escorou tá lá Joaima 4 pra concilidar cara eu vacilei no decorrer do jogo era pra não ter matado o jogo cara mas parabéns pro adversário que dificultou e amigo você vai fazer isso cara não eu acho que ele não quer mais jogar não quer mais jogar né cara então não não quer mais jogar então deixa ele deixa ele tocar aí atrás aí né não quer mais jogar então vamos deixar né cara vamos tá aí final de jogo parabéns pro adversário aí que não tirou o mérito da derrota da minha vitória mas tá aí final de jogo aí cara que jogo que jogo meu time esse é meu time força máxima galera e infelizmente alguns caras tão mal em maus estados em mais condições aí e outra cara eu não participei do campeonato peço ter desculpa pra vocês aí porque a Konami soltou a nota que era 500 mais no sábado e 500 abaixo no domingo e só que foi 400 no domingo cara eu tava com com 400 se vocês vão ver a minha pontuação aí não deu pra me participar infelizmente tá aí ó o homem do jogo Albu Bacar cara Albu Bacar foi o nome do jogo destruiu cara deu uma assistência pra virada do Adoriz depois ele destruiu o jogo foi a estreia aí também do meu menino Hazard também Albu Bacar herói improvável né cara seu título aí o herói improvável vamos ver aqui o registro individual aí ó do homem do jogo tá aí ó o registro do Albu Bacar marcou um gol aí deu uma assistência cara e é isso vamos lá pra contratação é isso galera se tiver gostando do trabalho aí comentem avaliem deixem o seu like aí pra ajudar na divulgação no crescimento do canal canais parceiros o link vai tá na descrição Fabião Paneláticos Rogério Edo grande Rogério Edo nosso amigo brother parceiro o Elton também tá com um canal bem bacana aí galera o link do canal dele vai tá na descrição aí quem não conhece o trampo dele vai lá e eu vou tá fazendo um videozinho pra vocês depois aí de contratações sem provar que vai ser depois desse aí entendeu eu vou tá fazendo pra vocês parabéns aí pro Diego Fabiola jogou limpo jogou jogou limpo parabéns pra ele tá aí eu tava com 450 pontos então não tinha como eu participar lá do campeonato que era de 400 pra baixo então eu confiei que eu ia participar porque eu pensei que era 500 abaixo mas é isso aí vamos lá pra contratação vamos ver quem que a gente vai tirar me siga no twitter arroba leojoaima 2014 facebook leojoaima 2015 instagram leojoaima fica com a contratação aí galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.